Você estagiário, que muitas vezes acaba sendo escraviário. Preciso que você vá ao banco pra mim pagar essas contas aqui, ó. Como assim? Aqui, você pagar no banco pra mim. Os boletos, é urgente. Com todo respeito, doutor, mas isso não é certo. Ué, não é certo por quê? Porque eu sou estagiário. Conhece seus direitos? Então fica ligado, que a Adri vai te explicar tudinho. Sejam bem-vindos ao melhor canal jurídico desse Brasil. E o tema hoje é o quê? É sobre a lei do estagiário. Muita gente tem me pedido isso no direct das nossas redes sociais, do Instagram, sobre esse tema. Porque a pessoa fala, ai, Adri, eu faço um monte de coisa que eu acho que não tá legal. Então vamos lá. Então esse vídeo é pra você. Você é o famoso estagiário, mas não é aquele estágio obrigatório que tem aquela exigência na grade curricular do teu curso. É aquele estágio que é voluntário, que é remunerado, ok? Então vamos lá. De acordo com a lei do estágio, o que é o estágio? Vamos entender primeiro. O estágio é um trabalho supervisionado pra quem tá no ensino médio ou superior. Entendido isso, vamos lá. A lei do estagiário, ele diz o quê? Que você só pode trabalhar no máximo 6 horas por dia ou 30 semanais. Mas pera lá. Quem tá no ensino médio é até 4 horas por dia. E aí nível superior, quem tá na faculdade, cursando a faculdade, aí vai até 6 horas. Mas preste atenção. O que você tem direito? Você tem direito a férias. O meu filho, que você trabalhou o ano inteiro, você tem direito a 30 dias de férias remuneradas. E se não completou um ano, não tem problema. Você recebe férias também. Só que em vez de ser inteira, você recebe proporcional. Um outro detalhe, você só pode trabalhar na mesma empresa por até 2 anos. Beleza? Tá, não tem como renovar? Não. Você vai renovando de 6 em 6 meses, chegou nos 2 anos, na mesma empresa? Não pode mais. Vai ter que procurar outro lugar pra trabalhar. Agora existe uma exceção, que é o caso dos deficientes. No caso de deficiente, pode continuar na mesma empresa por mais de 2 anos. Então, o empregador, ele vai ali, ó, renovando quantas vezes ele quiser. Não tem esse limite. Entendido isso, agora vamos pra parte da faculdade. Ah, Adri, eu tô na época de prova, tô matando, eu tenho PCC, eu tenho monografia. E agora? Calma! Você vai trabalhar só até metade do tempo. Ou seja, você vai trabalhar ali, se for nível médio, 2 horinhas por dia, ó, que maravilha. E se for nível superior, 3 horinhas. Tá bom demais, não tá? Ganhando o mesmo salarinho? Então, vamos lá. Uma outra coisa, agora vocês não têm direito ao 13º salário. Fique bem atento a isso. O supervisor, ele pode supervisionar até 10 estagiários. E como que funciona? Primeiro que você tem que ter um termo de compromisso, que é um contrato. Onde a empresa assina, a instituição de ensino assina e você, estagiário, também assina. Agora, uma coisa que tá dando muita confusão. O estágio, ele não é regido pela CLT. Ele tem uma lei específica, ou seja, ele não tem vínculo empregatício. Não gera vínculo empregatício de maneira alguma. A única forma de gerar o vínculo empregatício é quando você não assina, você não tem o contrato, você não tem esse termo de compromisso de estagiário. Aí, se a empresa te contrata e não existe esse contrato de estágio, aí sim você vai ter todos os direitos da CLT. Agora, se a sua empresa, ela está infringindo a lei do estagiário, também aí vai ser complicado pra ela. Então, presta atenção, viu? Empresas façam tudo bonitinho, tudo direitinho. Porque se você fizer alguma coisa em desacordo com a lei, você vai ser proibido, proibido de contratar o estagiário por dois anos. Fora que você pode ter algumas sanções, né, dependendo do tipo do que você está infringindo, né? Então, bora lá, vamos fazer tudo direitinho. Ah, e um detalhe, você tem direito ao auxílio transporte. E não tem essa questão do desconto de 6% não, tá? Detalhe também, o estagiário não entra na folha de pagamento. Então, eu acredito que devo pegar mais ou menos o que você tem ou não tem direito, né? Então, fica ligado. Detalhe. Ah, antes que eu esqueça, a cada 6 meses, a empresa tem que estar enviando um relatório de tudo aquilo que você está fazendo. Então, você, escraviário, que fica levando cafezinho, pagando conta bancária... Pessoal, vou pra mim. Pega meus filhos na escola, leva pra casa da avó. Vai. Sério, doutor? Corre. Fazendo um monte de coisa, menos aquilo que a puta fazer, ó. Fica de olho, viu? Fica de olho e comece a cobrar. Porque você está ali pra aprender o que você tem que fazer no teu futuro, no teu trabalho de acordo com o teu curso, ok? Se você gostou, tem mais alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, pelo amor de Deus, porque como é que eu vou ajudar outras pessoas se você não me ajuda a ajudar, né? E outra, se você ainda não conhece nossas redes sociais, vou deixar aqui embaixo, tá? Nos siga nas redes sociais porque nós temos dicas topíssimas de áreas de direito, ok? E vamos para o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.